5 e meia da manhã, bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo Continuando aqui ó, a nossa captura das muambas, não dá nada rapaz Olha só, olha só que muamba de qualidade Ô Rodrigão, esse PSGO aqui, esse aqui é de verdade? Esse aqui dá pra fazer o que? 20 conto? Como é que tá? Esse é 300 300? Mas é o que? Shopping aqui? É lançamento? Roda jogos de Play 5? Roda Olha aí gente PSGO PSGO, PSGO, que roda jogo de PS5 E aí a gente encontra aqui mais o que ó, uma muamba Ô Rodrigão, tô vendo aqui, tá com defeito esse cartucho aqui ó Esse cartucho aqui tá sem, é assim mesmo? E esse aqui é quanto Rodrigão? Só carcaça? Ele tá atendendo o cliente ali ó, esse aqui é quanto? Tô vendendo pro amigo meu, ele tá pedindo 30 em casa 30 conto? Cartucho sem jogo, é isso? Funciona, mas tá com defeito Funciona, mas não pega Caramba mano, os caras tão vendendo 30, só os inteligentes conseguem ver o chip aqui dentro, tá vendo? Deixa eu ver Ó, tá vendo? Só os inteligentes conseguem deixar o like e ver o chip ali dentro Rapaz, olha só que da hora mano, achamos brinquedinho feliz aqui na feira aqui ó Pô, esse aqui é legal hein pai? Ó, você é doido borracha ó, 10 conto ó, não dá nada Aí aqui a gente tem uns brinquedinhos da Liga da Justiça aqui, uns super heróis Quanto que é? 70 reais? Isso E essa televisão mano, essa daqui tá invocadinha mano É, essa tá, aqui no 400 não fala não 400 reais? É inteirinho E tem até o turbozinho dela aqui embaixo, aqui ó que legal Essa TV ela é muito bonita 400 reais E esses bonecos grandão aqui pai? A gente também dá 20 reais 20 reais qualquer um Isso Dá um Liga E aqui a gente tem uns pequenininhos Aqui é a partir de 2 Aqui é a partir de 2 conto e aqui tem um Tudo 1 real Aqui é tudo 1 real esses bonequinhos aqui? Sim Rapaz, mas não dá nada hein Ó 1 real Paga nem o frete né? Não paga nem o frete Não, e se levar na sacolinha leva um monte por 10 conto, é isso? Exatamente Olha aí ó Não dá nada Só que em Guarulhos você acha essas promoção doida aqui ó É Dá um Liga, a banquinha tá cheia ó Olha aí pai, o que a gente achou aqui ó mano Dragon Ball Z aqui ó Cê é maluco pai, olha que arte louca mano E ó, olha o que a gente achou? Um monte de geloucos, coca-cola, é isso mesmo? É, coca-cola Não, mas esse aqui não é o geloucos não Esse aqui é uns alienígena doente aqui mano É, esse aí é os alienígena Quanto que é um desse aqui pai? Esses bonequinhos aqui? Esse é cada um É cada um que tá acontecendo aqui? Cada um Mas cê é doido, o cara quer 5 reais cada bichinho desse aqui do Tui Tui ó Cê é maluco mano Se eu posso levar o quilo aqui, é quanto? O quilo, não dá nem o quilo aí Como é que é que cê falou? Faz a conta aí, como é que é? Faz a conta e entra na sofrência Faz a conta e entra na sofrência aqui ó 5 reais cada um ó E tá chegando aqui uns pirata né? Esse é os roubados, esses aqui? Esse aqui é os roubados Cê é doido Olha esse encarte aqui do Nintendo 64 aqui ó Eu tô jogando um monte de jogo aqui em cima Um monte de jogo louco velho em cima Olha só Esse aqui Esse aqui é o Agora paca o passão, paca o passão É Tá igual Sem tirar nada aí com o seu Sem tirar nem pô. Então tá aí, ó. 5 conto cada e um geloucos piratinho aqui e um encarte do 64 que já foi amassado. Ó, pai, aqui eu achei uma caixinha lotada de joguinho de Play 3. JK, fala pra nós aí, o que tem aí de qualidade aí, ó. Cara, a coisa mais rara que você vai ver nesse vídeo vai ser esse joguinho aqui, ó, de PS3. Esse é os de 5? Como é que faz? Esse aqui é os de 5, porque os mais caros são os de Play 2. Por que os de Play 2 é mais caro? Ó, esse aqui ele diz que é o The King of Fight 2003. Certo. Só que o que que acontece? Você já aceita 5 conto dentro de entrada? Não, na verdade é o seguinte. Ó, ó. Lá vem conversa. Esse jogo aqui, eu vou vender o preço do cara aqui pra você ver, ó. Fala pra nós. Esse jogo aqui, ó, ele é de... De 2003, certo. Só que o preço dele é de 2050. Mas o que que tá acontecendo aqui? É shopping aqui, vendedor? É 1,50 aqui ou é 15? 1,50 aqui. Ah, é 15 reais. É 15 conto? Tem que colocar um zero a mais. É que esse zero aqui, acho que o filho dele colocou. Foi você, né, Jovem? Foi você, né, Jovem? Ó o compadinho, ó. Foi uma cara dele. Não, não dá. Não podemos filmar a criança. Não pode colocar criança no vídeo? Não pode colocar criança no vídeo. Ah, não sabia não. Por isso que eu tô meio strike. Eu tô meio strike, é bem... Aí eu não sabia não. Então, gente, ó. Esse preço. The King of Fighters 2003. 150. 150 reais. Botando toda a culpa em cima da criança. Vamos chamar o conselho tutelar, gente. Não se engane. Isso nós iremos denunciar. Agora, mostra a viatura aí, ó. A viatura já. Chegou aí, Jovem. Eu vou até falar pro Chuchal se você quer preço justo. Vamos pro Pocorre com ele. Sai da vida da viatura aqui, mano. Sai da vida da viatura aqui, mano. Olha que legal. Só vou se processar, Jovem. E outra, tá passando a viatura aqui. Eu vou colocar os jogos ali. Você já tá caindo atrapalhado. Vamos denunciar aqui pro conselho tutelar aqui, ó. É, borracha. Chegou a melhor hora. Que é a banquinha de pastel do Márcio aqui, mano. Só, mano, quem for passar aqui em Guarulhos aqui, ó. Já dá uma olhada. Passa aqui na banquinha do Márcio aqui, ó. Melhor pastel de Guarulhos, pai. Não dá nada. Olha aí, gente. A gente tá aqui no meio da feira aqui, ó. Deixou uns cartuchinhos aqui, ó. Essa feira aqui é zica, ó. Da hora. Tem uns carrinhos aqui. Tamo aqui no meio da feira aqui, ó. Olha aí, borracha. Achamos aqui um X-Play. Interactive. Ô, tio. Ô, banda. Tio, foi foda, né? Quanto que é um X-Play desse aí? Esse é sensor completo com a ponte. Na verdade, falta só arrequetinho de ping-pong. Funciona, mas tem que arrumar. Funcionando. Funcionando. Quanto que é um desse? Esse eu tô pedindo 100, mas dá pra negociar. O senhor tá 100 só de raiva, então, né? Rapaz, agora aqui eu achei Muamba de qualidade aqui, ó. E agora, olha só, mano. Que videogame louco, mano. Pensa num videogame das galáxias. Cê é maluco, pai. Qual é? É videogame ou sanduicheira? Isso aqui é um videogame ou é uma sanduicheira, mano? Quanto que tá custando esse aqui? Esse tá 60, funcionando. 60 reais só de raiva, então? Presta, com ponte e tudo. Então tá certo. Mas isso aqui é o quê? É um videogame de CD, é? Aperta aqui, cadê? Olha como é que abre aqui. Aperta aqui, ó. Olha só, mano, a presepada. O golpe tá aí, gente. Cai quem quer, ó. Parece um videogame de CD, né? Não tem marca, não tem empresa, não tem nada. Tá só um adesivo, aperta aqui, ó. E aí você coloca o cartucho, mano. Olha que bagulho louco, mano. Então tá aí, 60 contas. E a curiosidade que você tava me falando é que ele só funciona com o cartucho dele. Se você colocar um cartucho de Nintendinho, não entra, não é isso? Exatamente, exatamente. Você pode colocar aqui, não entra. Parece que o encaixe é igual, mas não é. Né? Tipo, tem a mesma forma. Só que esse chip é maior que essa entrada, mano. Cê é maluco, pai. Então tá aí, ó. Videogame que nem o nome a gente sabe, ó. Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo, sofrendo um sequestro alienígena e encontrando-no ambas de qualidade, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. E muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!